Alô, BH! Cê tá doido mesmo? Galerinha, deixa eu ver lá até de manhã Essa cê gosta, né, Panhosa? Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha, minha tiça, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pulpa ilada, no segundo ela relata E o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar ao bem Que apaga qualquer mal Ah, menino! Alô, São José do Jacurinho! Segura aí, cometa! Segura aí, cometa! Você pode encontrar Tos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Lá tem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ter Agora pra trás É só na frente, manhoca! Ô, amor! Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Só os cachaceiros de BH Solta a voz Aí, vem! Eu vou ficar Saudade vai chamar Eu dormi Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Oh, Andesim! Segura aí, menino! Oh, Yuri Lins! Oh, menino! Essa aqui eu já chorei demais Lembrando da ex! Ninguém acredita em seu ponto Oh! E não chore mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais, amor Oh, 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 oh Eu sou o sol Secando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço Por favor Não chore nunca mais, amor Diz aí, BH, vem! Calma! Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Caú, a sua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Oh, molequeiro Isso é farra do coelho Acústico Quem gostou Seu da voz aí, BH! Tchau!